Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, MG Service, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil. Olá, começa agora o programa Giro Social, trazendo para você os melhores eventos de nossa cidade. E você, confere agora. Fim de tarde, calor, música ao vivo, cerveja geladinha. Bora jogar comércio afora? Sexta-feira na varanda do Ipanema Clube. Precisa mais que isso para ser feliz? Só vejo a hora de você chegar A todo meu amor poder mostrar Mais quando eu, de perto, te olhar Grande demais foi sempre o nosso amor Mais o destino que jusceira E agora está perto O dia de você chegar O que há de bom Você que gosta de dançar em um ambiente familiar, com boa música ao vivo, O Clube Estrada proporciona aos sócios e simpatizantes Um baile com música ao vivo, toda sexta-feira Veja o que aconteceu na última Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Segundo encontro de bandas regionais de música da polícia militar CPI-7. Interação total do público. Muito legal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Natal Mágico, numa iniciativa da Associação Comercial de Sorocaba e Prefeitura, foi aberto oficialmente, na noite da última segunda-feira, na Praça Coronel Fernandes Prestes Centro, o Natal Mágico. O comércio também começou a funcionar no período noturno, para as compras de Natal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fissão solene na Câmara Municipal de Sorocaba, em homenagem aos 30 anos da Guarda Civil de Sorocaba, com apresentação do Coral da Guarda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Aconteceu a sessão solene na Câmara Municipal de Sorocaba. Muitas pessoas foram homenageadas nesse dia. Nós estamos aqui com o doutor Ricardo, que é promotor e que veio representando a Faculdade de Direito, a nossa FAD. O que representa para a FAD essa abertura atual com relação ao deficiente físico, aliás, a todos os deficientes? Sem dúvida nenhuma, representa muito. Representa uma mudança de enfoque, representa uma ruptura com a cisudez tradicional das faculdades de Direito, com aquela coisa que assusta um pouco aquele que não é do ramo. Então é uma abertura para a sociedade, é uma abertura para a inclusão da pessoa e também servindo para que a pessoa que faz o curso de Direito também possa observar, possa ver os dilemas que vivem a pessoa e não apenas ficar na letra fria da lei, para que eles possam também ver na prática as dificuldades, no caso específico dos deficientes, ver na vida cotidiana as dificuldades que eles têm. O que é para você hoje ser presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência? Olha, é uma honra, porque assim, eu trabalho há 26 anos nessa área com deficiente, mas é gostoso de você poder batalhar pelos interesses de outros, porque a gente sempre está com as famílias, com os assistidos, então é muito bom você juntar outras entidades, outros tipos de deficiência, porque como diretora dos autistas, não fico só ligado ao autismo, mas a gente fica de várias outras deficiências, trabalhando e batalhando pela causa deles. E agora, como sempre, a nossa agenda. Toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica, com música ao vivo, sempre com uma banda diferente a partir das 22 horas. Último baile, 16 de dezembro, a partir das 20 horas, grupo Tcheloco, no CTG Fronteira Aberta, aquele churrasquinho supimpa. E a OB de Sorocaba proporciona, dia 16, um churrasco de confraternização na sede, com vices na Casa da Advocacia. Dia 21, acontece mais um baile juntos e misturados com a banda Gil Brasil. Certeza de evento completo, né? Com a Gil Brasil, Clube da Amizade e União Recreativo. Reserva de mesas com a Nilza ou com a Irani, ou também na Secretaria do Clube União Recreativo. Réveillon Entre Amigos 2018 no Salão do Monteiro Lobato. Uma super festa com tudo do melhor pra você. Cardápio especial do Rondelo, buffet, super show Banda Badini e muito mais. E se você quer participar da 25ª feijoada do Ipanema Clube, corra, porque os ingressos, os convites já estão se esgotando. Bom, quando eu falo que o carnaval já chegou, é verdade. Dia 4 de fevereiro, feijoada do bloco Boca a Boca. Grupo Arte Popular, Escola de Samba, Acadêmicos do Tatuapé. E, é claro, uma feijoada deliciosa, aquele torresminho, hein? Mesa para 10 pessoas. Ligue e não fique de fora. Pois é, chegamos ao fim de mais um programa. Que sempre é feito com carinho pra você. Agradeço o apoio de Júnior Ferrari, do Espaço Pelifeli, que me penteia e me maquia. E de Plato nos presentes, que me veste. Obrigado, Júnior e Gabriel e Humberto, pela confiança. Não esqueçam. Temos um encontro marcado toda sexta-feira no programa Giro Social da TV Regional. Um beijo! Programa Giro Social. Um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. MG Service. Confiante Macroviário. A expressão forte no transporte. Ovo frito bar e restaurante. O prazer nas coisas simples. E Casa do Pernil.